Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você e a sua família, aqui quem fala é seu amigo pastor José Carlos e estamos aqui com mais uma oração da noite especial, quero mandar o meu abraço para todos que oram comigo aqui diariamente e também para todos os que fazem parte do canal, todos que estão inscritos aqui no canal, você que não é inscrito, eu convido você a se inscrever, é só você clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se, o nosso canal é voltado para ajudar as pessoas, através da oração tudo pode mudar e quando você se inscreve no nosso canal, todos os dias estaremos orando por você, se inscreva, eu tenho a certeza que você vai gostar muito, acione também o sininho, todas as notificações para você não perder nenhuma oração que colocarmos aqui no nosso canal, antes da oração eu tenho aqui um versículo da palavra de Deus para o seu coração, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 que diz tudo nesse mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião, a nossa oração da noite especial será para que Deus tire a ansiedade do seu coração, fica comigo até o final dessa oração o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, é no nome de Jesus Cristo que nós nesse momento unimos a nossa fé para a nossa oração da nossa oração da noite especial, o nosso encontro diário que fazemos aqui com o Senhor meu Pai e nesse momento milhares de pessoas estão orando comigo meu Pai, estão ouvindo essa oração, pessoas que creem no Senhor, pessoas que sabem que o Senhor é real, é vivo e poderoso, pessoas que sabem que o Senhor é bom e deseja nos ajudar, então eu peço que nessa noite meu Pai o Senhor venha derramar as mais ricas bênçãos sobre a vida dessa pessoa que está ouvindo essa oração, que o Senhor venha para estender a tua mão que é poderosa e venha a dar a resposta para essa pessoa que ora comigo eu oro pela casa, eu oro pela família, eu oro pelos filhos, pelo casamento eu oro para que o Senhor traga paz dentro dessa casa eu oro pelo meu Deus para que o Senhor cure agora, nesse momento ou quando essa pessoa estiver dormindo que o Senhor cure essa pessoa dessa doença dessa enfermidade que os médicos falaram que não tem cura então meu Deus se o homem não pode fazer mais nada o Senhor pode não há limites para o teu poder não há limites para o Senhor então começa meu Deus a passar com o teu poder na vida dessa pessoa e cura ela meu Deus que ela até possa dormir ir para a cama com esse problema mas ao levantar amanhã que ela esteja curada que o Senhor coloque as tuas mãos nesse que está desempregado que amanhã uma porta abençoada se abra para essa pessoa que o Senhor ajude essa mulher ou esse homem que está sozinho em casa agora que está triste porque não era para ele estar sozinho mas seu marido a sua esposa seu companheiro saiu de casa e agora essa pessoa para tudo que ela olha dentro de casa ela se lembra daquele que saiu ela olha para o sofá ela se lembra dele sentado ali ela olha para a mesa para as cadeiras e ela se lembra do lugar que ele costumava se sentar ela olha para a cama e ela se lembra do lado que ele ou ela costumava dormir às vezes à noite para algumas pessoas é o momento mais desesperador de dia ela trabalha ou ela faz alguma coisa e distrai a cabeça mas à noite na solidão da noite vem a tristeza vem as lembranças vem o arrependimento vem aqueles pensamentos por que eu fiz aquilo ou por que eu não fiz mas na noite também o senhor vem e nessa noite o senhor está já vindo visitar essa pessoa e o senhor vai dar uma solução para o problema que ela está passando meu Deus abençoa a todos os pedidos de oração que diariamente são deixados aqui nos comentários do canal assim como eu coloco a minha mão aonde eu estou na bíblia coloca a tua mão na cabeça dessa tua filha meu pai coloca a tua mão na cabeça desse teu filho e ajude essa pessoa em nome de Jesus abençoa esse que trabalha a noite protegendo e guardando dê forças dê sabedoria para todos que oram comigo agora pois eu te peço e te agradeço em nome do pai em nome do filho e em nome do espírito santo amém e graças a Deus agora respira bem fundo isso bem fundo e diga graças a Deus a sua vida os seus problemas a sua família estão nas mãos de Deus creia nisso se você quiser escreva agora o seu pedido de oração para que eu possa em particular estar orando por você na casa de Deus se você ainda não se inscreveu então não saia daqui agora sem se inscrever abaixo do vídeo tem o botão inscrever-se junte-se a nós e Deus ele vai abençoar a sua vida acione o sininho todas as notificações para você não perder nenhuma oração e você que é grato que é grata uma maneira de agradecer é deixar o seu like que Deus abençoe você tenha uma boa noite fica com Jesus amém 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 amém